FUNAC, já pode falar com a gente? Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Ricardo. Ótima noite. Eu sou amigo que pensou. Vou ter o prazer, assim, de, junto com o Ricardo, a gente falar de resultado. O que a Ana Nery semeou aqui pra gente, pra gente fazer transformação de dentro pra fora. Ricardo, fala um pouquinho pra nós, por favor. Como era, assim, a sua vida, seu peso, sua energia, antes de você conhecer o seu coach? Bom, na minha alimentação, eu sempre comi relativamente bem, né? Mas quando entrou essa nova fase nossa aí, esse novo ambiente, por conta do trabalho e tudo, aquilo me deixou muito ansioso e eu passei a alimentar muito mal. Eu ficava ansioso e a primeira coisa que você faz quando está dentro de casa é geladeira. A coisa é o lugar preferido da casa durante esse tempo. E eu já conhecia o Ricardo, né? O Valdez. A gente jogava beisebol juntos, então eu já conhecia ele e eu vi algumas postagens dele no estelho. Aquilo me chamou a atenção e dar uma ligada pra ele, pra conversar um pouquinho. E isso tudo meio que se acertou, mudou tudo. E ele me ajudou bastante. E esse mudar tudo? O que mudou nas primeiras quatro semanas? Tem gente que chega aqui e diz, ah, eu quero mudar tudo. Mas às vezes não é, é um dia pro outro, né? Nas primeiras quatro semanas, o que é que já mudou? Mudou principalmente a maneira de me alimentar. O equilíbrio, as proporções dos alimentos. Eu tive muito auxílio, muito direcionativo do Valdez. Então, ele me direcionou a me alimentar melhor. Então, nas primeiras semanas, eu tenho uma rotina de fazer exercícios, mas não tanto, né? E sem exercício nenhum, só com a mudança de alimentação, eu praticamente eliminei estilos em 15 dias, 10 dias, 15 dias. E aquilo é mais animado pra continuar mesmo nas maratonas. E eu tô aí até hoje. E o que mais mudou? Pele, cabelo, digestão, sono? O que você gostaria de comentar com a gente? A minha pele, eu acho que mudou um pouco. Eu percebi que a minha pele não tá mais tão gordurosa como era. Então, ela tá mais seca, ela tá mais hidratada. Então, em relação ao sono, as outras, não senti muita diferença. Mas a minha pele, realmente, eu senti que ela não tem mais aquela gordura. Ela tá mais hidratada. E isso mudou bastante. E a fisionomia, né? Minha barriga foi embora. A letra tá mudando. Quando for no verão de Salvador, já vai poder ir pra praia sem camisa, né? Muito bem. O que mais você gosta de falar pra inspirar aí o pessoal que queira se cuidar, ou queira parecer melhor, ou queira ficar mais leve? Olha, eu acho que a primeira mudança é... O papel do coach é fundamental, né? Ele realmente ajuda você a abrir sua mente pra você alcançar seus objetivos. Mas a primeira mudança vem da gente. A gente precisa querer mudar. E não adianta o coach tentar fazer proposta de dança se você não quer mudar. Então, assim, eu bem me abri com o Valdez. Eu falei com ele, ó, Valdez, eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto, mas eu quero ajuda pra realmente alcançar meus objetivos. E, assim, realmente. Eu não deixei de comer nada. Mas, assim, hoje eu como melhor, porque eu como na proporção correta e não exagiar em nada. Então, assim, eu continuo perdendo peso, com o aumento dele, continuo com as coisas que eu sempre gostei de comer, mas numa proporção muito reduzida. Então, eu aprendi a me alimentar melhor. E isso é que tá me motivando, porque várias pessoas de dietas restritivas e eu não acho que isso funcione, porque vai chegar uma hora que você vai ter a necessidade de comer o que você gosta. E com a Herbalife não tá acontecendo isso. Eu tinha uma visão totalmente distorcida. Eu tinha uma visão totalmente distorcida da Herbalife, do shake, e realmente é uma coisa que mudou a minha cabeça hoje. Acho que sou uma das pessoas que incentivam outras a entrar no programa da Herbalife, que realmente é transformadora. Muito obrigado pela sua inspiração, Ricardo. Inclusive, nós somos a única empresa que tá dando para os clientes um sorteio de um BMW. Então, o Ricardo Valdeiro vai te dizer como... Aí tem uma amiga minha que perguntou, mas quanto é que tem que pagar, né? Porque se fosse uma referência de BMW, seria alguns milhares de reais. Eu digo, não, não te preocupo. Então, eu vou agora passar para uma pessoa assim que mudou a vida dele positivamente com o coach dele.